Amados, nós estamos aqui sangrando esses rios e lembrando, como falou o pastor Krebs, na mensagem Testemunho no Mar. E nós que já acompanhamos o missionário Eliezer da Silva Ribeiro, tanto nas missões regionais como nas missões internacionais, no caso o irmão Milto, que sempre lhe acompanha, nós estávamos lembrando aqui de acontecimentos que no decorrer das missões nós presenciamos. E um desses acontecimentos, eu me lembro quando nós estávamos construindo um tabernáculo na ilha do Alteio, e estava eu, o pastor Eliezer, o irmão Luciano e o irmão Rosileide, e havia uma peça de madeira, esteio, que iria ser usado para sustentar o telhado. E quando o pastor foi medir, a peça era 10 centímetros menor do que o espaço para dar de uma parede para a outra. E o pastor, ao ver aquilo, ele disse, poxa, nós vamos perder essa peça. E aí ele testemunhou que lá no princípio, quando o Evangelho chegou em Belém, através de um navio, em Belém, ele testemunhou de uns irmãos ali em Pernambuco, que foram construir um tabernáculo, uma igreja, e eles expulsaram madeira de uma outra cidade, porque na cidade não tinha madeira. E na hora que eles foram colocar peça de madeira, que a gente chama de cumieira, para colocar as pernas mancas, para colocar o telhado, a peça era 50 centímetros menor. E eles ficaram em desespero, porque eles estavam fazendo um culto, e no momento do culto ia ser colocada a peça no local. E a peça era 50 centímetros menor. E aqueles irmãos, então, só tiveram uma coisa a fazer, foi orar. E eles oraram, 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 e pela fé, pegaram aquela peça, e colocaram no lugar, e a peça cresceu 50 centímetros. Aleluia! Enquanto o pastor está falando isso, ele usa essa frase para a gente. Se Deus pode fazer crescer 50 centímetros, o que é 10 centímetros para ele? Aleluia! Aí ele pegou a fita e disse, vamos medir de novo essa peça. Nós esticamos a fita, quando medimos, a peça estava exatamente no tamanho que tem ela. 10 centímetros apareceu. Isso foi uma coisa muito, muito grandiosa. Muito grande, milagre. E... E...